Tenho todo em qualquer maldição, na palma da mão Energia amaldiçoada, sempre a milhão Querer uma minha cabeça, prêmio, amenazão Acha mesmo que eles conseguiram, se pague não Uh-uh-uh-uh, repara no olhar azul Feiticeiro, desde sete eu desenrolo no jojo Uh-uh-uh-uh, toma na mano, também tumulto Já sou maior, ainda nem tô no áudio Quem diz pra tu que eu também não vou louco Olho azul tipo water, water Surfo na wave, me foda-cola Essência de cinema, como ser tipo uma escola Arrimatório de fazer história Todos meus inimigos, livros ainda me dê na memória Let's go, baby Tamo contra uma fane, cara Vai tomar no... naquele lugar, hein, mano Porra Porra, hein, fanezinha, cara Embaçado, hein, cara Toma aí, fane Opa Porra, mas deram o... Mano, mas cadê meu suporte? Ah Caralho, que animal, mano Literalmente, mano O cara foi... Foi mamar o maluco lá, mano Foi dar uma mamada Animal, mano Que animal, velho Animal, mano Ok 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 Matou? Não Bad E aí, Portal Zacarias, salve, mano Não é muito legal a gente ficar com Com essa life, não, andando pra lá e pra cá Porque a fã brota do nada, né Tomar cuidado Os caras baniam in, cara Tipo, what the fuck, né Bizarro Mano, que pinto burro, mano É um pinto muito burro, mano Dá TP aí, mano Dá TPzinho aí, fã Ele vira tranquilo no Sasuke, o Sasuke já ultou Caralho Ah, que porra foi essa que essa fã fez ali, mano Acho que nem ela sabe o que ela fez, aquele cabo ali O cara começou na lenda do Brod, meu parceiro Com uma fã em contra E ele tá dando chat ainda, mano Caralho, cara É a famosa Simancol O cara não tem Simancol Ele não percebe que ele trolo pra caralho Ok Ele tá na moita, ele me viu, né Tá bom Levei Cagurazinha Fiz um V2, levei o meu Tá, Mac E aí, Vini Ah, eu já pensei em uns chats pra dar nesse cara aqui, mano A mãe dele, tadinha E aí, vai com a mulher aqui, mano Mas Mas Eu não falo Mano Mano, eu vou fazer gelinho já de segundo item, foda-se É, eu tô tomando muito toda hora, nem vou falar mais nada Se foda Deixa o imbecil falar, hein É apenas um macaco Ó o outro também Esse aqui é o macaco O amigo macaco Aí, ó Amigo macaco Agora eu fico sem blue, né Seu filha da puta Paciência com esses caras, velho Por que que pariu, viu É um pior que o outro aqui, velho Flash do clinch, ok Os caras da Ivana T2, não tá aguentando a pressão, rapaziada Os caras não tão aguentando a pressão na T2, rapaziada Estou esperando ansiosamente Primeiro hit do dia Ah, não, mano, não dá Tô tomando muito mute, velho Eu fico xingando esses caras aí, velho Esse cara denuncia, mano Ai, fica difícil pra mim Ok 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 Olha, olha o macaco desse maluco, velho Ok Nossa, quase o cachorro matou o LING ainda, mano Ó Fogo 78 de HP, meu parceiro Ah, não vou fazer LING ainda, mano Chama de australopitecos Australopitecos africanos Capaz de dar banho isso aí ainda, mano E aí, lisa, salve Astralopitecos Astralopitecos é foda Ok Ah, deixa eu tirar ali Eu vou puxar isso aqui Será que o solo isso aqui, rapaziada? Hum, tem um zasuke ali, mano O que é que o... O que é que o... O Dino recupera uma life nessa porra, velho Fazer força reunida, mano Não dá, não O cara não tem um sustain nessa porra, velho Salve, Jodo Se chamar de ruim agora dá ban Tá foda, né, mano Eu não vou falar mais nada, não, mano Eu vou dando CSD Ele vai tomar muito nessa porra também Pra deslagrar esse idiota Amanhã tem barzinho, portal Chacara amanhã Espero, né Espero, né Mano, tem dois caras lá no... Lá no... Bora levar essas tudas aqui, velho Foda é que ninguém defende o meu, tá ligado? Não tem nada que fazer no nosso... Oh... Mas tá essa porra, esse cara rouba tudo E aí, bananinha, salve, mano E aí, bananinha, salve, mano Me toque seu, né É bom Mas ela não tem nada que fazer no meu, tá ligado Ah, melhor prevenir do que imediar, não é mesmo? Ah, melhor prevenir do que imediar, não é mesmo? Ah, melhor prevenir do que imediar, não é mesmo? Ah, não tem nada que fazer no meu. Ah... Ah 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 Ok. Fazer o meu né, pra ela não pegar Esse Acelopitecos Ah, os Tarlopitecos, e aí Liang, salve mano Banir o IN cara, tem da Mongol que banir essa porra, e aí é foda Ah mano, esse tu pediu, na moral Alô, fi, cê é louco, Zaz, ficou batendo forever ali Uma Fanny morta lá na base Fanny splitando, rapaziada What the fuck, guys Didi Nice Banir aí, porra Fala do meu Julio aí, ó Julio é quentíssimo, pô, cê é louco Tem um futuro com esse boneco, pô Vambora Aniquilei a Fanny E aí Tchau Tchau Tchau